A Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor realizou três encontros na Câmara Municipal de Campinas, sob a presidência do vereador Eduardo Magoga e dos membros Edson Ribeiro, Carlinhos Camelô, Jair da Farmácia e Luiz Cirilo, para analisar as propostas sobre relações de consumo, composição e distribuição de bens e serviços e políticas de abastecimento, entre outras matérias de proteção ao consumidor. São poucas reuniões, mas é um saldo mais do que positivo, porque os temas que foram trabalhados são temas pertinentes ao nosso dia a dia, como por exemplo, a revogação dos planos, o cancelamento unilateral dos planos de saúde, que isso afeta diretamente na vida da pessoa. Então a comissão debateu isso, recentemente fizemos reuniões na Beneficência Portuguesa, que é um dos planos que nós visitamos para saber o entendimento deles referente às leis federais com que eles estão se adaptando. A comissão fez uma análise sobre a legalidade e responsabilidade dos planos de saúde, que estavam cancelando o contrato sem aviso prévio. A população mais atingida com essa conduta é aquela que possui algum tratamento em andamento, ou que tem dependentes com condições especiais como síndrome de Down, autismo e doenças raras. Os planos de saúde da modalidade individual familiar apenas podem ser cancelados por dois motivos, seja pela inadimplência por mais de 60 dias consecutivos ou não, e por fraude. É importante saber que, ainda que o beneficiário esteja inadimplente, o cancelamento, para ser considerado legal, deve a operadora de saúde notificar o cliente até 50 dias de atraso, justamente para que se tenha tempo para quitar a dívida. Eduardo Magoga também destacou a Lei nº 16.425 do vereador Carlinhos Camelô, onde as concessionárias de energia elétrica e as empresas de fornecimento de água ficam proibidas de interromper os serviços por falta de pagamento no período entre o meio-dia das sextas-feiras e as oito horas das segundas-feiras subsequentes. A CPFL foi projeto até de um projeto de lei do vereador Carlinhos, que foi discutido na comissão a questão do corte de energia aos finais de semana e a retirada dos relógios sem a autorização do dono do estabelecimento. Então foi tema discutido que gerou o projeto. Também nós discutimos agora recentemente o problema dos relógios e os cavaletes de águas individuais para os condomínios, os blocos de programas sociais, que isso é muito importante. Às vezes o síndico não tem condições de receber de todos os apartamentos, a água vem numa conta só e você acaba pagando a conta de outro, sem aquele balanço que você pode falar assim, olha, o fulano gastou três metros, o outro gastou dez. Então foi assim com temas muito importantes que nós fechamos o balanço dessa comissão esse ano. Segundo o presidente da comissão, um dos primeiros assuntos a serem tratados nesse primeiro semestre será o aumento do valor dos materiais escolares. A comissão também é pertinente em fiscalizar o abuso de preço que às vezes há. Então assim, é muito importante a gente estar sempre atento com o que acontece aí no dia a dia nosso. Nós ainda temos aí que esperar alguns resultados das tratativas desses temas para ver o que a gente pode transformar em projeto ou se de repente só intermediando com as autarquias a gente consegue resolver o problema. Mas eu acredito que é um ano que promete bastante trabalho da comissão e nós temos aí que trabalhar, atuar para garantir os direitos dos nossos consumidores. e nós temos aí que trabalhar, atuar para garantir os direitos dos nossos alunos e os 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 nossos alunos. E aí Eu principio